Você tem que estar aqui e não pode, por isso agradeça a Deus Levante todas as manhãs agradecendo a Ele, louvando a Ele pela sua vida, pela sua família Pelo teto na sua cabeça, pela cama quente, pelo calçado nos seus pés e pela roupa no seu corpo O salmista expressa a alegria dele, dizendo alegria e quando me disseram Vamos à casa do Senhor Jesus Nós vemos muitas pessoas hoje em dia que é o contrário É me sentir uma alegria quando me convida para ir a uma piçaria Quando me convida para ir a uma festa, quando me convida para ir a um casamento E quem quiser me convidar para ir a uma piçaria hoje pode convidar que eu vou alegre Em nome de Jesus Mas se me convidar para ir para uma beijinha, porque eu vou muito feliz Se me convidar para ir a palavra de Deus, eu também vou muito alegre Se me convidar para ir a casa do Senhor, adorar o Senhor, porque eu vou mais alegre ainda Porque a alegria do crente é de estar na presença de Deus, é de estar na casa de Deus E o salmista Davi, lá com o salmo de 1.23, ele diz Ele diz, no último versículo, ele fala E eu voltarei à casa do Senhor enquanto eu te der Então vamos adorar o Senhor nessa noite, porque iria ter que ficar com a nossa geração Para que essa oportunidade não tenha